Não existem mais pedreiros. Essa é uma notícia que em poucos anos você vai ouvir muito aqui no Brasil. Se o governo não se atentar para um problema grave que está acontecendo, em pouco tempo não haverá mais pedreiros, não haverá pessoas na área da Constituição Civil, porque hoje você não encontra um pedreiro, dificilmente você encontra um pedreiro ou alguém que trabalha na Constituição Civil, um profissional da Constituição Civil com menos de 40 anos, porque hoje o interesse de um jovem é computação, porque é a profissão do futuro, ninguém tem interesse em se tornar pedreiro. Por quê? Porque é muito pouco valorizado. Você não vê futuro numa profissão como essa. Então se o governo não se atentar a fazer cursos e dar alguns benefícios para os profissionais dessa área, para que essa profissão se torne atrativa, em muito pouco tempo nós não vamos ter mais pedreiros. E eu não sei como o mundo vai funcionar sem esta mão de obra que faz com que as coisas aconteçam, faz com que apareça em um terreno vazio em pouco tempo uma casa, em pouco tempo um prédio com vários apartamentos para várias famílias. Se você olhar para a Europa, para os Estados Unidos, você vai ver que um pedreiro que, um imigrante que trabalha na Constituição Civil, que chega lá em pouco tempo, ele está bem de vida, ele tem uma boa casa, ele tem um bom carro, ele tem uma vida boa, saúde boa, educação boa. Porque lá não tem mão de obra para esse tipo de coisa, para mão de obra para a Constituição Civil. Então eles pagam muito bem. E hoje não há interesse de um jovem aqui no Brasil pensar em futuramente ser pedreiro. Não há esse interesse. Então em pouco tempo o pedreiro ou o profissional da Constituição Civil não vai existir mais. se o governo não se atentar para isso. Porque nós somos muito explorados, pouca gente se destaca, poucos profissionais se destacam na área da Constituição Civil e conseguem ter uma renda boa, conseguem ter uma renda digna para manter a sua família, para pagar uma boa educação para os seus filhos, para a sua família, um bom plano de saúde. Pouca gente, a maioria dos profissionais da Constituição Civil, luta, matam um leão por dia, é assim que se diz, luta muito para pagar as suas continhas e viver dignamente. Se não houver uma mudança, em pouco tempo, a profissão de pedreiro vai deixar de existir. Então nós que somos aí a última, talvez a última geração de pedreiros aí, temos que tentar nos valorizar um pouco mais para termos uma velhice digna. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.